Presidente, nós estamos prestes a votar a reforma mais importante da nossa história. Mas o texto atual, eu vou dizer que não é mais a reforma tributária, mas a reforma da tragédia do Brasil. Uma tragédia anunciada, uma tragédia que está prejudicando lá o meu estado, a Zona Franca de Manaus. O texto atual é uma tragédia para a Zona Franca de Manaus. E eu aviso aos parlamentares, se prejudicar a Zona Franca de Manaus, prejudica o país. Hoje, graças à Zona Franca, nós protegemos 98% da floresta. É o maior projeto ambiental do mundo. Ninguém vai querer comprar carne, ninguém vai querer comprar soja do Brasil, se nós avançarmos no desmatamento da floresta. E tem mais, a carne está ficando mais cara, estão atacando os fundos de pensão. O aposentado vai ter que sofrer nessa reforma tributária. Nós estamos atacando o setor de serviço que mais emprega nesse país. Não é a reforma tributária, é a reforma da tragédia.